Bom dia a todos. É um prazer recebê-los em nosso evento, onde a gente vai apresentar os resultados do primeiro ano do projeto Recomp. Esse é um projeto financiado pela União Europeia através do programa Erasmus Plus Capacity Building e tem duração total de três anos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença da nossa audiência no canal do Recomp no YouTube e também a presença dos palestrantes que hoje estão aqui conosco. Esse nosso evento consiste de três painéis e uma sessão final de perguntas e respostas. Então, vocês podem anotar os seus comentários e perguntas no chat do YouTube, que eles serão respondidos na sessão final. Sejam todos bem-vindos, então. Eu vou apresentar os nossos palestrantes brevemente. Em seguida, nós iniciamos o nosso primeiro painel. O professor Tero Uzitalo, da Láurea e gestor do projeto Recomp, fará a apresentação do primeiro painel juntamente com a professora Liz Escura, docente da UNAI, que fará a tradução da fala do professor Tero para o espanhol. Em seguida, nós teremos o segundo painel, no qual participarão os coordenadores do Recomp em suas respectivas instituições e eles vão apresentar os resultados e o planejamento do futuro, do projeto, né? O professor Luiz Tancredi, gestor de internacionalização da Favag, professor Matias Denis, coordenador do Centro de Pesquisa da UNAI, professor Guilherme Marcondes, vice-diretor do Inatel, professora Suzana Lugo, vice-reitora da Uni e o professor Tiago Souza, diretor de inovação do UNES. Sejam bem-vindos. E no terceiro painel serão apresentadas as experiências de alunos, professores e de organizações parceiras envolvidas no projeto. Nós contamos com a participação do professor Gabriel Sotelo, que é docente da UNAI, do professor, do aluno Tiago, da Rocha Miguel, aluno do Inatel, da aluna Cláudia Mabel Armoa, da Uni e da senhora Olga Fischer, vice-presidente da Câmara Paraguaia de Turismo de las Misiones Rezuíticas. Muito bem, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para falar um pouco a respeito da experiência e dos planos futuros para o Recomp em suas instituições. Eu vou, então, agora pedir licença aos demais palestrantes, vou retirá-los da tela. Então, fica o professor Tero e a professora Liz para fazer a apresentação do primeiro painel. Só um instantinho. retirando aos poucos aqui. Ok. Professora Suzana. Tero, please, you may share your screen. And welcome, now in English, to our event. Muito obrigado, Marcia, por essa introdução e eu vou apresentar brevemente o projeto HEICOM no início deste evento. Ok, eu só quero que todos podem ver a apresentação, pode você, Marcia, confirm? Ok, agora sim, todos podem ver a apresentação. Ok, bom, então vamos começar. Então, esse é um vídeo sobre o HEICOM project. E vamos começar primeiro ao consórtio. Então, nós temos em este projeto 9 atores, 8 universidades e 1 companhia. Deiru, pode você repetir, por favor? Então, nós temos no projeto do HEICOM, 9 atores, 8 universidades e 1 companhia. Em este projeto temos 9 atores, 8 universidades e 1 companhia. 3 universidades de Europa, Poliotecnico Porto, de Portugal, Unitraso, de Romania, e Laurea University of Applied Sciences, de Finlandia. 3 universidades e 1 companhia. 3 universidades de Europa, 1 de Portugal, 1 de Romania, e 1 companhia de Finlandia. Mas os principais jogadores deste projeto vêm do Brasil e do Paraguai, então temos cinco universidades envolvidas com o projeto FAVAC, INATEL, UNIS do Brasil e UNAE e UNI do Paraguai. E no Paraguai temos a UNAE e a UNI. O projeto começou no ano passado, em janeiro, e terminará no ano próximo ano, em dezembro, e é financiado pelo E.U. Erasmus Plus Capacity Building Program. O projeto começou em 2023, e vai finalizar a finales de 2025. E está fundada, ou seja, está financiada por Erasmus. Aqui temos os objetivos principais do projeto. Então... Não sei se está compartilhando já o gráfico. Sim. 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 Ok, bom. Então, há três objetivos principais. O primeiro é criar um modelo de aprendizagem de integração universitários na vida de trabalho. e nós chamamos isso de WLC, que é um modelo de aprendizagem conectado. para os estudos das instituições de educação superior na vida laboral. A terceira... A terceira... A terceira... A terceira... O papel do professor clássico, que significa que os professores sean mais como mentores ou coaches, em vez de professores clássicos. para os professores clássicos. O segundo objetivo é rediseñar o papel dos professores em instituições de educação superior, que, em lugar de que sean os docentes tradicionales, que sean vistos mais como uns coaches ou uns 10. A terceira... O objetivo é impactar o currículo, para que... em projeto no próximo ano, durante o próximo ano, um ano e meio. Nós desenvolvemos currículo, para que o curso de aprendizagem e estudia seja falado em currículo também. Então, como último objetivo, está modernizar o sistema educativo das instituições de educação superior da América Latina, através do desenvolvimento dos planos de estudiação. Ok. E aqui nós temos, na verdade, um simples modelo de aprendizagem com conectada. Então, nós temos aqui três roles. que são os professores, estudantes, empresas ou organizações, e professores ou professores. Aqui nós temos um modelo sencillo de como funciona o Working Life Connected, que é o estilo de ensinamento deste projeto, em que temos os três atores principais, que seriam os estudiantes, as organizações ou empresas, e os docentes. e esse modelo está funcionando, que o modelo e organizações oferecem o projeto real-life e os estudantes, e os estudantes, e os estudantes, como parte de seus estudios, e os professores treinam e mentoram os estudantes para ter os objetivos na aprendizagem, mas, na outra parte, no projeto também. Então, os roles dos docentes nesta simples modelo é que nada mais guiem os estudantes. Os estudantes são os que levam a cabo o projeto como líderes e encomendados por as tareas de as organizações. E o objetivo é que a terceira parte organização e companhias beneficiarão do projeto. E dessa forma, as organizações beneficiam também do projeto. Ok, aqui temos alguns resultados do primeiro ano do projeto de HEICOM. Nós tínhamos um programa de treinamento, pilotos com os professores, e no ano, nós começamos um programa de treinamento para professores universitários no Paraguai e no Brasil. E, juntos, 46 professores participaram no programa de treinamento e 42 casos pilotos com as empresas e organizações foram realizados. e os professores que realmente ganaram 30x certificados do programa de treinamento. E o número é um muito bom, é o número de estudantes participando em estudios de WL. Em outras palavras, eles foram realizando o projeto para as organizações e as empresas. Então, aqui você pode ver os 30 créditos que ganaram por os professores, cada professor. E também um resultado muito interessante é a participação dos estudantes, com 460 participantes. E, basicamente, os professores gostaram do programa e projetos de pilotos e estudios, então, eles gostaram do programa de treinamento. Eles foram atuante muito alto. E os professores foram os que ingresaram na capacitação e levaram uma boa qualificação. Então, esses foram, acho que, os resultados principais do projeto de HACOM durante o ano de 2023. Esta é uma foto da capacitação que tiveram no ano de 2023, os professores. Então, obrigado. Obrigada. Obrigada, Tero. Obrigada, Liz, pela tradução. Eu vou retirar, Liz, você da tela e para trazer agora, então, os coordenadores para o segundo painel. Ok? Olá, Matias. Olá, Tancredi. Olá, Guilherme. Olá. Tiago. E Suzana. Bem-vindos, bem-vindos, novamente. Bom, vamos iniciar com esse segundo painel, que é mais para vocês contarem para nós um pouquinho da experiência institucional do REICOMP em cada uma das instituições que vocês são coordenadores do projeto. Então, a nossa primeira pergunta, o que nós gostaríamos de saber, é como é que foi a experiência da sua instituição com a aplicação dessa metodologia do REICOMP. é um debate aberto, a gente gostaria que vocês expusessem aqui as suas opiniões de como é que foi essa experiência. Não sei quem gostaria de falar primeiro, Guilherme está com o microfone aberto. Posso iniciar? Bom, aqui no Inatel a experiência foi muito positiva, ao longo de 2023 nós treinamos 11 professores, já envolvemos, estamos envolvendo mais de 200 alunos dos projetos e os resultados têm sido surpreendentes com boa avaliação por parte dos parceiros envolvidos e também dos professores e dos estudantes. Suzana, podemos fazer uma mistura de Brasil e Paraguai? Claro que sim, muito bom dia para todos. Na Universidade Nacional de Itapuá, o equipo completo desde a parte acadêmica e de extensão, também de investigação, recebiam com muita satisfação a oportunidade de trabalhar neste projeto. As empresas lideradas pela Câmara Paraguai das Misiones Jesuíticas estavam prestas a trabalhar com nós, participaram de várias reuniões com os estudantes. Os estudantes também encontraram uma nova oportunidade de desenvolver projetos interdisciplinarios, que, embora os projetos interdisciplinarios já são uma metodologia implementada pela Universidade e, especificamente, pela Faculdade de Ciencias Econômicas, innovamos com este projeto nos processos, nos formularios, nos formas de conectarmos com as empresas. Então, nosso balance é positivo desde o lado do lado das empresas, desde os estudantes e, por suposto, desde a universidade. Muito obrigado, Suzana. Tiago, voltamos ao Brasil. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, a experiência aqui no Grupo Unis foi muito interessante, né? Nós somos uma instituição que já tinha as portas abertas com a comunidade empresarial e a metodologia WLC veio como uma nova ferramenta para que a gente pudesse, de fato, conectar a vida acadêmica dos nossos alunos com a vida profissional que tem a ver com essas empresas, né? E, em 2023, nós rodamos sete projetos com essas empresas, nós tivemos resultados incríveis, com aluno contratado, com projetos aplicados na prática, né? Pela empresa no seu cotidiano, né? Então, foi, assim, uma experiência muito interessante onde nós tivemos que adaptar muita coisa, né? Do que a gente tem visto através da Laura na Finlândia para a nossa realidade aqui, né? Ajustando esses pequenos passos, a gente vê que tem muito potencial para que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez mais próximo dessas empresas e que a gente possa gerar valor para os alunos, valor para os empresários, né? E fazer aí a formação dos nossos alunos mais completa. Então, 2023 foi um ano de muito aprendizado, a gente colocou a mão na massa e viu os primeiros resultados aparecer, né? Foi muito legal. bacana, obrigado. Matias, de volta para o Paraguai. In a case do %, que é que é importante entender que esta metodologia é uma metodologia activa de aprendizagem. Então, viéndolo desde aí, não só é um processo de aprendizagem para os estudantes, mas também foi para todos os docentes e também para nós como project managers que estamos envolvidos na coordenagem. Portanto, se falamos de como foi a experiência, foi uma experiência de aprendizagem holística, geral, inclusive também nos dá a possibilidade de aprender de maneira intercultural, nos abre novas portas para conhecer lugares, culturas, idiomas, e, bom, um aspecto que acho que foi muito importante, que é algo que talvez se fala muito na educação em geral, mas também na superior, que é o aprendizagem das emoções, e esses aspectos que tem que cuidar, bom, acho que neste projeto as soft skills, as habilidades blandas também estiveram na palestra, no escenario, acho que aprendemos também a gestionar com incertidumbre, com a incertidumbre que é aprender e que é a vida dia a dia, não está tudo escrito, tudo señalado, as classes já não são tradicionales, a classe mesma se construiu durante o desenvolvimento da classe nesse dia, e isso acho que fez que tanto os docentes como os estudantes, como nós, project managers, tivéssemos também ensalzado e tivéssemos reforçado o desenvolvimento das nossas habilidades emocionales para confiar em que podemos seguir crescendo, confiar em que tudo se pode aprender e buscar soluções encaminadas à vida real. Então, essa experiência acho que é algo muito importante destacar, porque aprender na universidade ou trabalhar, não é só ser uma boa pessoa em os aspectos técnicos de uma carreira, mas também no lado emocional para crescer continuamente. Perfeito, Matias. Tancredi. Olá, bom dia a todos. A experiência na Vavag foi extremamente interessante. E eu acredito que a implementação da metodologia Work-Life Connected é um coroamento de um trabalho que vem sendo executado ao longo do tempo. Como o Matias disse, em termos de metodologias ativas, a gente é bastante ativo com metodologias ativas na nossa instituição. E o Work-Life Connected caiu como uma luva para coroar tudo isso, tudo aquilo que a gente já vinha fazendo há bastante tempo. O que, um resultado bastante positivo e que nos chamou bastante atenção é a motivação dos alunos. A gente esperava, talvez, uma primeira reação diferente e ela foi extremamente positiva. Isso nos alegrou bastante. Mas também mostrou que a gente tem uma série de oportunidades de melhoria. Por exemplo, gerenciamento de expectativa. Às vezes as expectativas são tão altas que a gente tem que segurar um pouco. Mas, de uma maneira geral, 2023 foi muito interessante e está sendo criado um lastro para que em 2026 o processo da implantação final da metodologia ocorra naturalmente e a gente alcance todos os resultados de acordo com as expectativas que nós temos na nossa instituição. Obrigado. Márcia, você está imundo. Obrigada, Tancredi. Obrigada a todos pelas informações. E quais são os próximos projetos nessa próxima etapa? O projeto Recomp dura ainda dois anos, ele tem uma nova etapa agora a ser cumprida. O que está sendo previsto nas instituições para o ano de 2024? Bom, Márcia, aqui no Inatel, a gente já está trabalhando em novos projetos, em cinco novos projetos, sendo que dois deles são projetos internacionais envolvendo os parceiros que estão aqui nessa apresentação e empresas brasileiras e paraguaias, dependendo do projeto. E além desses, a gente está em conversa para mais dois outros projetos internacionais envolvendo professores e alunos de Inatel. Então, esses são os passos previstos para esse primeiro semestre de 2024. Bom, Suzana. Muito obrigada. Em caso da Universidade Nacional de Itapú, estamos trabalhando no início do semestre, há poucos dias, com estudantes e possíveis empresas para a implementação de um plano piloto internacional com os membros deste consorcio, e também no início da uma consecução do projeto desenvolvido no semestre passado, já o plano piloto desenvolvido no interior da Faculdade de Ciências Econômicas vai replicar neste semestre, já com um semestre diferente, buscando a sostenibilidade deste projeto. Obrigada, Suzana. Tiago, qual é a programação no Unis? Bom, pessoal, nós vamos participar agora do projeto internacional em parceria com a Unai, onde nós vamos desenvolver o projeto para uma empresa paraguaia chamada Cagliara. Falei certo, Matias? E nós vamos participar com duas turmas, né? O curso de Comércio Exterior, Administração com Empas e Comércio Exterior, que vai desenvolver um manual para que nós possamos fazer a importação do produto paraguaio para o Brasil. Então, toda essa perspectiva de como se adequar à legislação brasileira para fazer esse processo de importação. E nós também vamos fazer concurso de publicidade e propaganda, onde nós vamos fazer a complementação disso, fazendo um plano de publicidade e marketing na perspectiva do público brasileiro, né? Como adequar a embalagem, como adequar a comunicação para que isso possa penetrar o mercado brasileiro. Então, para esse semestre, o nosso piloto internacional é fazer esse trabalho com a Cagliara, que é uma empresa que vende chamate, né? Eles produzem e vendem chamate. Então, esses são os nossos próximos passos. Perfeito. Então, Matias? Bom, no caso do UNAE, como disse Tiago, estamos cooperando com o Unis para trabalhar com Cagliara, que, além disso, no contexto paraguaio e acho que no encarnaceno muito mais, está tendo muito impacto. Isso marca que o projeto é muito interessante, porque imagina o que supõe caminhar para a exportação de um produto, que não é nada fácil, e o rico que é que podamos fazer, desde um lado, desde esse enfoque intercultural, Brasil, Paraguai, trabalhando na inclusão de um produto no mercado brasileiro, neste caso. Assim que, isso é muito importante. Depois, no caso do UNAE, estamos trabalhando também com o Hospital Oncológico de Díal, Asos do Sul, que é uma fundação que trabalha com pessoas com problemas, com enfermedades oncológicas, e que está em fase de crescimento. Essa fundação está mudando de hospital, estão tendo uma infraestrutura nova. Então, é um projeto que tem esse aporte também à comunidade, porque Cagliara, neste caso, resulta algo, talvez, mais um empreendimento privado. Então, com este projeto de Asos do Sul, é também um aporte importante à comunidade. E, por último, também estamos trabalhando em um projeto de compostagem que involucra a vários ayuntamentos, a várias municipalidades, entre elas, a Municipalidade de Encarnación. E um aspecto mais que me gostaria de resaltar do GECOMP e os próximos passos, acho que também é um bom momento para enfatizar a boa relação e cooperação que há, neste caso, entre UNAE e UNI para a execução deste projeto GECOMP, em que não só estamos trabalhando diretamente em GECOMP, mas que estamos buscando mais possibilidades, por exemplo, quando Tero estive aqui em Paraguai e agora com a professora Elina, que também estamos trabalhando para trazer ela. Então, acho que isso também é importante enfatizar em este desenvolvimento de capacidades e forma parte do projeto, aunque de maneira colateral, mas são gestões que tem que deixar constância de elas. Perfeito. Ok. Aqui na Favag, este semestre, nós estamos trabalhando com dois projetos internacionais que já foram citados. Um deles é com o Hospital Oncológico Lasros del Sur, e o outro é o desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão de compostagem para a Prefeitura de Janaúra. Do hospital, nós estamos trabalhando com acadêmicos do curso de enfermagem, mas nós quisemos sair um pouco do usual do projeto de gestão de compostagem. Teoricamente, a gente, a expectativa era que nós desenvolvêssemos esse projeto só com alunos do curso de administração. E nós quisemos inovar. Abrimos a possibilidade para alunos de outros cursos participarem também. E, para a nossa grata satisfação, nós tivemos um grande volume de alunos, por exemplo, do curso de direito. Então, é bastante interessante, porque isso mostra a importância desse tipo de projeto. E é aquilo que acaba saindo fora da caixinha. E não fica só naquilo que é esperado para cada um de nós. Outra coisa que tem que chamar a atenção, a grande expectativa e a alegria dos nossos acadêmicos em poder trabalhar em parceria com colegas de outras instituições, mas principalmente do Paraguai. É uma experiência bastante interessante para eles e é algo que eles acreditam que vai agregar bastante ao futuro profissional de cada um deles. Perfeito, Tancrede, que tem a ver com o que o Matias falou, dos soft skills, né? Essa questão intercultural, que agora, nessa segunda etapa, só deixando claro para a nossa audiência, na primeira fase, cada instituição trabalhou internamente com parceiros locais e regionais, e problemas locais e regionais, para aplicar a metodologia. E agora, nessa segunda etapa, então, elas estão trabalhando com projetos internacionais envolvendo todas as instituições participantes, né? Então, mais ainda essa dimensão internacional no projeto. Tiago. Só para complementar, Márcia, além dos projetos internacionais, a gente continua desenvolvendo projetos com os nossos parceiros locais também. Então, nós tivemos um dos projetos que tivemos um excelente resultado e que o nosso parceiro quis continuar, para que a gente pudesse otimizar, agregar tecnologia. Então, a gente segue, além dos projetos internacionais, desenvolvendo local também. Bacana, Tiago. E aí a gente entra na nossa próxima pergunta, né? Quais são os próximos passos no longo prazo? O que vocês vêm falando da sustentabilidade desse projeto nas instituições, que é um dos focos do projeto Recomp, é uma diretriz da União Europeia nesse projeto, é a sustentabilidade depois que o projeto finalizar, né? Depois dos três anos de projeto. Como é que isso está sendo pensado já dentro das instituições? Aqui no caso do Inatel, eu acho que tem alguns passos, né? Primeiro, com base no que nós tivemos de experiência no semestre passado, a gente já está preparando, como é que eu vou dizer, melhoras ou melhorias na forma de interação, principalmente com as empresas, na forma de abordagem com as empresas, de atração das empresas, né? Organizar isso de uma forma melhor e para que a gente atraia mais parceiros. E esse é um dos objetivos para os próximos passos. Além disso, a gente também pretende registrar, digamos assim, formalmente o método nos nossos documentos acadêmicos. Então, atualizar o projeto pedagógico institucional, o projeto pedagógico dos cursos, os planos de ensino das disciplinas que aplicam o método de forma a registrarmos isso e também como uma estratégia de sustentabilidade, de manter a ação mesmo após o encerramento do projeto. Me sumo a lo expressado por Guilherme. Em nossa universidade estamos trabalhando de uma maneira similar. A internacionalização veio para quedarse e creemos, em todos os análises realizados, que temos que seguir apuntando a ela. Por outro lado, a innovação que nos traz a metodologia de GENCOP, nos vai permitir, em este processo de atualização do currículo e dos diferentes projetos acadêmicos das carreras, inovar também, e, por suposto, melhorar nosso trabalho com as empresas, porque o fato de ter desenvolvido uma série de formularios, planilhas, documentos para o seguimento, hojas de autorização que nos permitiu, nos trajo este projeto, sem dúvida, nos vai servir para trabalhar muito melhor. E nesse processo de modificação do currículo, nesse processo de atualização dos programas de estudo, dos projetos acadêmicos, por suposto que têm uma participação muito importante, não somente as empresas que estiveram participando deste projeto, mas as empresas em geral com as quais estamos trabalhando, os egresados da nossa universidade, e também os atuales estudantes. E os autores, os autores fundamentais, que são as pessoas que se formaram, que se mencionaram no informe como coach, neste processo, e que chegaram aos nossos colegas docentes também, com a metodologia, a que pensamos dentro do plan de seguir desenvolvendo, e seguir perfeccionando também, nossa forma de chegar com esta metodologia a os docentes. Obrigada. Para ser, Suzana. Tiago? Bom, nós temos uma visão bastante ousada para o nosso futuro com o WLC, né? A gente, como eu disse lá no começo, ele veio como uma ferramenta para a gente, né? E a gente foi percebendo que nós podemos explorar isso de uma forma bastante consistente dentro da nossa grade curricular. Então, a gente tem uma ideia que a gente está começando a desenhar com o propósito de transformar isso numa unidade dentro da formação do aluno. Então, por exemplo, pode ser que quando ele chegar lá no final da sua graduação, no último ano, talvez, né? A gente está desenhando esses detalhes. ele opte por uma formação prática, né? Então, ele deixa de ter aulas convencionais e ele vai passar a trabalhar em projetos para essas empresas e vai ser avaliado pelos seus mentores, né? Através dos resultados que os projetos vão ter, através do desenvolvimento das habilidades, né? Das soft skills que ele vai ter. E aí, ele tem uma formação um pouco diferente de uma formação comum, né? Então, ele vai ter aí uma certificação diferente, né? Voltado para a mão na massa, voltado para o trabalho com empresas. Então, pode ser que aqui a gente crie uma unidade que vá complementar essa formação do aluno com projetos práticos, né? Essa é a melhor possibilidade. Isso pode funcionar como um escritório, como um escritório de projetos, por exemplo, onde essas empresas vão contratar o trabalho deles, né? E isso vai trazer essa sustentabilidade. Então, a nossa aspiração para o futuro é, de fato, fazer do Recomp, da metodologia WLC, uma unidade que vá complementar essa formação dos alunos. Matias? Bom, seguindo o discurso de Tiago, acho que este projeto nos abre as portas a gerar esse método de trabalho com K-Partners, como fazem na Aurea, verdade? Acá em Paraguai, alguns dados que já há, tanto do Conacyl, como de, inclusive, alguma investigação que fizemos, nós em Encarnação, as empresas ainda não se aproximam da universidade como um espaço de co-construção do sistema empreendedor, innovador, empresarial e os benefícios sociais que isso conlleva, creemos que com este projeto se pode gerar essa abertura, esse aproximação para dar fortaleza. Além disso, Encarnação é uma cidade com um polo comercial muito importante e fronterizo com a Argentina, verdade? Então, isso, eu acho que temos que explotar ambas universidades que estamos trabalhando nesse projeto, aqui na Encarnação. E, depois, com os docentes, como já compartilhamos na nossa ideia de sustentabilidade, os docentes que já estiveram formados no GECOMP nesta primeira etapa, agora vão replicar isso com dois ou três docentes mais, os quais vão ter que acompanhar na inclusão da metodologia dentro do processo educativo. Lembremos também que um dos paquetes de trabalho do projeto é trabalhar sobre o currículo, assim que todas as instituições vamos construir esse novo currículo que precisamos, adaptado cada qual a a realidade de seu país. Acá em Paraguai, como sempre, Susana nos estuvo recordando, os créditos vêm, já estão aí, já chegaram, o trabalho autônomo do estudante é muito importante, e o estudante pode estar um pouco à deriva de pensar, bueno, e que é isso de trabalho autônomo? A realidade de Paraguai é que a grande maioria dos estudantes universitários trabalha, a par que estudia, e, bueno, quanto tempo me vai levar esse trabalho autônomo fora de classe? Bueno, com este GECOMP acho que é um exemplo que nos mostra de que se pode fazer sem que seja algo drástico ou de que lleve muito mais tempo do que habitualmente já se emplea para o desenvolvimento das clases. E algo que acaba de surgir novo, que vou comentar com vocês em privado também, é que atenção à diversidade. Em um dos nossos grupos temos um estudante que tem um certo grau de discapacidade intelectual, está participando no projeto GECOMP, então, isso também põe, acho que não havíamos terminado de ver, que era a inclusão na educação superior, que é um tema pouco tratado, e que, bom, que aqui no GECOMP acaba de surgir, assim que vamos estar cooperando todos os project managers para ver como nos enfrentamos a essa situação ou como afrontamos essa situação, que também vai ser muito rica, tanto para as empresas como para o projeto em si. Muito bem, como estratégia de sustentabilidade da metodologia Working Life Connected, a gente tem definido alguns passos. Então, nós já começamos, baseado na experiência do semestre passado, baseado em todos os treinamentos que nós tivemos, nós já começamos a escrever o manual Working Life Connected Fabac. Não é um manual final, é um trabalho que vai ser executado até o final de 2025, onde nós vamos agregando as experiências que nós tivemos e fazendo as correções de rota que necessárias forem. Além disso, uma maneira que a gente está imaginando de, entre aspas, vender a metodologia é fazer um workshop com os alunos. Porque os alunos estão tão motivados, que participaram, que estão participando esse ano, que ninguém melhor do que eles para falar o quanto é interessante a metodologia para os seus colegas. Outra atividade que nós temos planejado é capacitar todos os nossos professores. A ideia é que aqueles professores que nós já temos treinados na metodologia, que participaram do treinamento na Finlândia, em Varginha e todo o processo, eles sejam coaches, os futuros coaches da nossa instituição. e já estamos pensando, depois de um determinado tempo, é óbvio, como nós vamos adaptar o currículo para perenizar, pelo menos, para dois cursos nossos. E a metodologia faça parte integrante do método de ensino que a Favag disponibiliza para os seus acadêmicos. Entre outras coisas que nós temos planejados ao longo desse período de implantação. Isso, é uma experiência muito rica de todos, e com certeza, inclusive, essa implantação no currículo faz parte, Tancred, do projeto. Também, para a nossa audiência ficar ciente, existem alguns indicadores que nós temos que apresentar para a União Europeia para dar continuidade ao projeto. Até então, a gente tem batido todas as metas, e uma delas é exatamente essa implementação no currículo, até para garantir a sustentabilidade do projeto. Bom, eu agradeço aos coordenadores, peço que fiquem para a nossa rodada final de perguntas. Vou trazer, então, os, vamos dizer assim, os principais atores desse projeto, desse projeto, os alunos, os docentes, e, claro, a empresa participante, uma das empresas participantes do projeto piloto anterior, do projeto piloto que foi finalizado, para a gente entender um pouquinho da experiência deles, como é que foi participar desse projeto. Mais uma vez, obrigado aos coordenadores. Vou tirando vocês aqui aos pouquinhos, peraí que eu tenho que achar vocês nas telinhas aqui, gente. Tiago, bem-vindo, senhora Olga, bem-vinda, Cláudia, bem-vinda. Bom, nesse terceiro painel, nós temos, então, dois alunos, a senhora Olga, Gabriel Sotelo, Sotelo, perdão, professor da UNAI também, que participou de todas, de toda essa etapa anterior, e a gente gostaria de saber a opinião de vocês, bem-vindos, novamente, né, a gente já tinha conversado antes, nós gostaríamos de saber de vocês a respeito da experiência, né, eu vou perguntar primeiro para os alunos, Tiago e Cláudia, qual que foi a experiência de trabalhar com essa metodologia WLC, para vocês, assim, na vida de vocês, experiência profissional, experiência pessoal, como é que foi trabalhar com essa metodologia, essa metodologia nova? pode ficar à vontade, Cláudia ou Tiago? Bom, posso começar? Bom dia a todos, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre o projeto aí, o WLC, juntamente, sou aluno do Inatel, de engenharia de computação, então, juntamente aí com o professor Renz lá, ele apresentou uma proposta de projeto, junto com uma empresa parceira, no qual a gente deixa de ser apenas aluno e passa a ser o protagonista, então, dessa forma, a gente consegue aplicar todos os nossos conhecimentos técnicos, mas também explorar outras áreas, como, por exemplo, liderança, comunicação, gestão de projetos, lidar mais a risco com o cronograma, prazo de entrega, então, antes da gente colocar a mão na massa mesmo, a gente passa por toda uma etapa de planejamento, para entender se o que a gente está planejando fazer é realmente o que o cliente quer, então, foi uma experiência que deu para agregar bastante, porque é uma das principais partes na graduação, onde a gente pega um projeto real, um problema real, para resolver para uma determinada empresa, então, isso só veio agregar uma experiência corporativa na graduação, então, só tenho a agradecer essa oportunidade, fez com que eu me desenvolvesse em outras áreas que eu não tinha tanto conhecimento, tanta prática, então, a gente termina, conclui essa disciplina, saindo de lá com uma bagagem muito boa na experiência corporativa. Ô, Thiago, nessa fase de planejamento, assim, esse contato com a empresa, quem é que faz esse planejamento, nessa metodologia, e até esse contato mesmo? Então, foi nos dados todo um parâmetro, uma documentação, juntamente, foi escrita pelos funcionários da empresa parceira, e são cerca de três etapas, então, não é só apenas uma etapa, vamos planejar apenas uma determinada coisa, o professor, ele atua mais como um coach, e a gente vira o protagonista, então, ele instrui a gente da melhor maneira, para que a gente planeja, desde os mínimos detalhes, até a base do projeto. A gente faz essa apresentação, para ver se está de acordo com aquele documento, que foi passado para a gente seguir. Então, a gente não simplesmente, a empresa pediu X coisa, vamos ali, que já começa a desenvolver o código. Não. Tem toda uma gestão por trás disso, para fazer a base do seu projeto, para que no final, você consiga entregar um projeto, que esteja condizente, com a resolução do problema da empresa. Bacana. Cláudia? Bom dia, que tal? Como estão? Bom, no projeto, tive a oportunidade de me envolver em esta apresentação única, que me permitiu aprender e crescer, de forma que não são possíveis nas classes tradicionais, verdade? Em primeiro lugar, aprendi a importância da conexão entre os companheiros, e principalmente com as empresas. Aprendimos a trabalhar em equipe, manejar situações, planificar, distribuir roles entre os companheiros, e assim pudimos conhecer acerca de como funciona a empresa e os desafios que se enfrentam. E isto também me ajudou a entender como se move o mercado e que precisa a empresa para ter êxito. En cuanto a essas habilidades profissionais, pude profissionar minha comunicação, tanto verbal, como escrito, interactuar com os profissionais da empresa e apresentar ideas e propostas, verdade? também melhorar essas habilidades de trabalho em equipe, também aprendendo como colaborar, coordenar e resolver esse problema todo junto, em conjunto com meus companheiros durante o processo do projeto. E criando um plan de solução para encontrar esses problemas e, como mencioné, para que a empresa possa melhorar no futuro. e também, além disso, este projeto me permitiu desenvolver essas habilidades de investigação e análise. Aprendi a recopilar, analisar informações relevantes para compreender a situação da empresa e para identificar essa oportunidade de melhor. E uma das diferenças mais notáveis que encontrei durante este projeto com as clases tradicionales, verdade? que é uma experiência de prática e a aplicação direita dos conhecimentos adquiridos. A través deste projeto não só aprendi o que seria a teoria, mas também aplicar esse teórico a o prático. E a importância desses conceitos aprendidos em classe e como se traduzir nesse mundo empresarial, no mundo laboral, verdade? e também aprendi a conexão, como mencionei, entre os companheiros e mais com a empresa, com os gerentes, com as pessoas que trabalham dentro desse entorno e ver minha maneira, minha perspectiva diferente e poder desempenhar melhor no mundo laboral, no futuro, verdade? e isso, como eu disse, como eu disse, a comunicação, trabalho em equipe, investigação e experimentei em aprender tanto no teórico como no prático e isso me levou a visualizar melhor e como se maneja para nós essas impressões. Professor Gabriel. Sim, muito bom dia, país e sapato. Como andam? Bom dia, bom dia. Como foi para você, como professor, aplicar essa nova metodologia? Como foi essa experiência? Porque é um pouco diferente a forma de trabalhar, os conceitos em sala, enfim. Assim mesmo, assim como mencionavam os companheiros, colegas, a metodologia é nova, já que nós estamos acostumbrados a uma metodologia tradicional de ensinança e durante a realização do projeto baseado na metodologia Working Life Connected, os alunos han demonstrado desenvolver habilidades, isso é o que notamos, tanto práticas como emocionais. E a isso nós não estamos acostumbrados, já que nossa metodologia geralmente é da teoria no aula e não sair tanto nos entornos reales. Neste projeto, por exemplo, se baseou na creação de um sistema de gestão de consultas e pacientes para nosso socio, que é o Hospital Día Oncológico da Fundação Lazo do Sul aqui de Encarnación Paraguai. E durante a aplicação de conhecimentos a senhora Olga, que é uma empresária, que é uma organização que fez parte desse projeto com a qual os alunos trabalharam, não é? senhora Olga, como é que foi essa experiência de trabalhar com os alunos nesse projeto? Se você viu algum benefício... bom, um saludo muito especial para todos, realmente para nós, foi um projeto que muitas vezes temos solicitado, temos ansiado, essa colaboração entre a academia e as empresas, mais precisamente em aquelas que se dedicam ao turismo, que têm um serviço e um trato outra vez diferente a o que é um comercio em geral. Então, agradeço eu a Universidade Nacional de Itapua por nos convidados como Câmara de Turismo a participar deste projeto e outros que estamos fazendo em conjunto e em outras atividades em que participamos. Realmente, o poder interactuar entre os alunos e os empresários há, como podemos dizer, encontrar essa habilidade especial como bem diziam alguns professores e alunos, como ver, desenvolver as habilidades blandas, como encontrar isso que precisa o empresário e o que precisa o alunos também para poder crescer, para poder ir generando uma nova currícula. Eu acho que este é o começo de um novo modelo de interactuar entre os dois sectores, digamos, a academia e o sector privado. Creo que vamos a ter resultados espectaculares. Estamos ansiosos. Nós temos coordenado a participação de nossos socios referentes do sector hotelero, do sector gastronômico, do sector de transportes e incluso do sector de uma cooperativa de ahorro e crédito incipiente, de tal forma que se podam desenvolver novos perfis de aqui em mais. E que realmente, hoje notamos, eu acho que muito depois da pandemia e de muitas outras acções que nos han afectado ao povo em geral, por dizer assim, é que necessitamos desenvolver as habilidades blandas. É algo que se necessita e poder hacernos, como posso dizer, muito mais flexíveis ante diferentes situações que nos tocan viver em todo momento. acho que isso é algo que notamos e realmente agradecemos e sei que estamos seguros de que vamos a começar de aqui em mais a desenvolver outro tipo de atividades e esperemos que HECOM possa ter um processo 2 e 3, que não termine somente no 2025, mas que podamos ir avançando para ir melhorando esses aspectos em que vemos que por aí temos ainda muita debilidade. Perfeito. Para nós como como ciudad somos uma cidade turística e comercial temos um grande um grande futuro nesse aspecto o departamento de Itapua tem grandes possibilidades para desenvolver não somente no área do turismo mas como como bem diziam no outro bloco podemos exportar muitos produtos é questão de que os alunos se animem eu creo que nessa área e celebro essa essa visão de la UNAE também para trabalhar nesse sector que eu creo que tem um potencial enorme neste departamento e em todo o país. Sim, com certeza eu quero aqui agradecer também a disponibilidade da senhora de participar desse projeto muito importante para os alunos e importante a gente perceber essa visão do setor privado dessa necessidade desse contato com os alunos da necessidade do contato com as instituições como bem falaram aqui também os alunos e o professor Gabriel esse é o futuro essa conexão mais forte do mundo do trabalho com as instituições esse que é o interesse desse projeto e com certeza tenho certeza que será dada continuidade através da UNAE da UNI e demais instituições do Paraguai e daqui do Brasil também. E recalcar também a importância justamente de ser um sector que atrae o turismo a importância de conhecer mais idiomas não quedarnos somente com isso avançar no português avançar no inglês isso é clave para mim é importantíssimo. Sim e com certeza esse contato e essa internacionalização que essas instituições estão proporcionando é fundamental. Exatamente. Muito obrigada então eu vou trazer de volta os nossos coordenadores para a sessão de perguntas Matias Tancredi temos algumas perguntas já que eu vou posicionando aqui para vocês Suzana creio que eu vou colocando as perguntas no palco deixa eu ver porque nós temos um limite aqui de 10 pessoas eu vou vou sair e vou colocando as perguntas no palco aqui embaixo e fiquem à vontade para respondê-las então tá só um instante para a sessão para a sessão Tero, essa é uma pergunta para você. Essa é sobre a timeline do projeto e desafios, 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 quais são os desafios no projeto. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado pela pergunta. A duração do projeto, começamos o projeto ano passado, em janeiro, e vai durar até o próximo ano, em dezembro. Então, esse é um projeto de três anos. Vai terminar o próximo ano, em dezembro. A duração do projeto é de três anos, começamos em janeiro do ano passado, 2023, e finaliza em dezembro do próximo ano, 2025. Ok. Então, sobre os desafios. Então, na verdade, da minha perspectiva, tudo está funcionando bem. Nós temos completado as tarefas de acordo com o plano, o projeto, e o que a EU requeriu de nós. Então, da minha perspectiva, tudo está funcionando bem. Mas isso é feito para os coordenadores ou professores, e também para os estudantes que veem os desafios praticais. Mas, na minha opinião, tudo está funcionando bastante fluente. Para, desde a visão dele como coordenador general do projeto, está tudo funcionando muito bem. E talvez para saber sobre os desafios, seria mais oportuno perguntar aos coordenadores locales e também aos professores e aos estudantes. Aneado, I edit one idea, añado que temos um blog na página web do projeto HeyComp, que aí justamente estamos compartilhando algumas ideias sobre desafios, hallazgos que encontramos e similares. A próxima pergunta. A pergunta da Laura Communication Manager, Mila Callas. Ok. Qual foi a pergunta mais importante? Bem, a pergunta, que não sei se poderá responder agora, desde aqui ou diretamente por YouTube. a pergunta alude a qual foi a questão que mais aprendeu, desde os filmes, entendo que sobre os finlandeses ou sobre a cultura finlandesa. Tero, você pode responder essa pergunta ou só no chat do YouTube? O seu microfone. Sim, obrigado. Eu acho que essa pergunta foi apontada para os coordenadores no Brasil e no Paraguai. Se você puder comentar isso, talvez isso seja algo. Ok, ok. Eu posso perguntar essa pergunta, Tero. Vamos voltar para o ponto de vista. Para mim, trabalhar com finlandês era uma experiência que eu já tinha no passado. Eu tive a oportunidade de trabalhar há muitos anos com a Nokia. E como todo mundo sabe, a Nokia é finlandesa. Então, foi uma experiência maravilhosa voltar a trabalhar com pessoas tão simpáticas, educadas e prestativas. Aprendemos muito, o compartilhamento do conhecimento foi continuo e a gente continua aprendendo muito com a experiência que eles têm. Então, foi super simples e fácil trabalhar com nossos colegas finlandeses. Suana, gostaria de adicionar algo sobre o aprendido com o trabalho com a gente de Finlandia? Sim, muito obrigado, Matias. É um prazer trabalhar com os professores de Finlandia. Durante nossa estadia em Finlandia no ano passado, fomos recebidos em um país com uma temperatura muito fria, mas com pessoas muito calidas. Nos sentimos muito bem. Acho que todo esse equipe, mais algumas pessoas que não estão aqui nessa conexão, gostamos de nossa estadia. Aprendemos que, em uma corta estadia, com uma agenda recarada, se pode desfrutar também. Nossa agenda foi muito ordenada e segue sendo muito ordenada e pontual, algo que eu destaco muito. Algo que já sabíamos por referência dos finlandeses, mas que nos toca viver. E, por suposto, o aprendizagem, a adição que nos dão, valendo a redundância, eles, não têm nenhum problema de transmitir tudo o que sabem, de compartilhar o que sabem. E isso para mim e para nosso equipe é muito importante. Guilherme, te vou pedir um pouco de ajuda para as duas traduzções, porque já sobrepasou minha capacidade. Sim, sim. É uma pergunta de Tero. Sim, nesta exemplo, contar o que respondieron Tancredi e Suzana. Sim, sim, sim. Eles aprendem muito com a interação com os partenistas finais no projeto. O Fortrancredi não foi uma interação nova, porque eles tinham experiência com a interação com Nokia no passado. E Suzana mencionou que ela teve um bom prazo na experiência finais na reunião com a team finais. E a team finais foi muito bom em organização para guiar as atividades para nós. Em uma série. Obrigado. Ok. Question 2. Qual foram os maiores desafios? Bom, em líneas generales, o que pergunta é quais são os desafios para a implementação do model LBD em organizações? Talvez esta pergunta poderíamos pedir a professora Olga Fischer que nos possa dizer quais são os desafios para a implementação desta metodologia em organizações como a Câmara de Turismo ou outras organizações que podem estar aliadas. Bom, para nós, na realidade, poder ter os resultados deste primeiro intercâmbio, digamos, que tivemos este 2023, é fundamental para que podamos avançar e ver a forma que podamos fazer essa retroalimentação e tratar de ir melhorando o que já vemos que podemos fazer. Bem, também estamos muito interessados em que podamos avançar para o desenvolvimento da nova currícula que esperemos podamos ter a partir do 2025, 2026. Bem, acho que isso é o fundamental para nós. Bem, obviamente, o que vimos nessa primeira imagem que nos dan os estudantes de como estamos, onde temos que melhorar, mas eu acho que essa interação, o de poder colaborar uns com outros, é para nós o mais importante. Não sei como eles veem os estudantes, me gostaria de saber o resultado também de, vuelvo a repetir, de como saiu este primeiro intercâmbio, digamos. Tiago da Sousa, algo que quiera aportar a esta pergunta como coordenador? Eu acho que o grande desafio que nós temos aqui, ele está relacionado à cultura, né? Os nossos estudantes, eles têm um perfil um pouco diferente, eles trabalham durante o dia, para estudar durante a noite, e muitas vezes, essa relação com a empresa, ela acaba criando algum ruído, porque o aluno, ele vai, de fato, trabalhar durante o período noturno, no momento em que a empresa não está trabalhando mais. Então, a gente precisa adaptar muita coisa para que o nosso aluno, ele possa ter contato com a empresa, ele possa ter esse relacionamento da melhor maneira possível, né? Dentro das suas possibilidades. Então, eu acho que um grande desafio aqui, realmente, é a cultura que não nos permite a melhor eficiência que nós gostaríamos de ter dentro dessa relação aluno e empresa. Ok, eu quero tentar, se eu posso, se eu posso. Bom, Olga nos diz sobre a possibilidade de tomar a inicial avaliação, para saber sobre o projeto, e para que eles possam ter mais informações no futuro para esse projeto, e é muito importante para o dia. O que é a possibilidade de colocar mais informações no currículum e participar para criar um novo currículum. E sobre o Tiago, Tiago nos diz sobre o desafio dos problemas culturais, porque na nossa cultura, nós temos estudantes que precisamos estudar e trabalhar para estudar, e isso é um grande desafio para fazer essa relação em negócios e com os estudantes. Ok, obrigado, Dr. Anastros. Elina, Elina, thanks for all the project, greetings. She is very, I understand, she is very placeful to work with us, and congratulations for all. Thank you, Elina. Maybe Guilherme or Tancredi can help me in this question. Ok. Se temos diferença quanto à vivência corporativa, empresarial e também acadêmica nos diversos países da América do Sul, o projeto pensa essas diferenças? Bom, José Ambrósio, a execução dos projetos internacionais neste semestre de 2024, tem como um dos seus objetivos justamente essa interação intercultural entre estudantes e professores de mais de um país envolvido, neste caso, nos casos que a gente tem projetos envolvendo brasileiros e paraguaios, e esse é um dos objetivos, quer dizer, inserir todos, principalmente os estudantes, nessa interação com a diferença cultural. Então, sim, o projeto pensa nisso, por isso estimula e prevê a realização dos projetos internacionais. Tancredi, talvez você possa traduzir para o inglês, por favor? O que Guilherme disse é que, sim, o projeto estamos tentando tomar em consideração essas diferenças entre culturas e assim por diante, e a boa coisa que ele disse é que nós estamos expulsando as pessoas a essas diferenças e estamos tomando isso em consideração. Então, no final, essa é a minha parte, complementando o que Guilherme disse, no final do dia, nós somos seres humanos com os mesmos desejos, com os mesmos desejos, talvez diferentes culturas, mas, no final do dia, nós queremos o mesmo ponto final, e chegarmos ao mesmo ponto final. Eu vou mudar para o português, só para adicionar o que Guilherme disse. Ambroso, o que eu complementei na resposta do Guilherme, fiz a tradução inicial, mas o que eu complementei é que, no final do dia, todos nós somos seres humanos. Existem as diferenças, sim, entre culturas, mas todos temos os mesmos objetivos a serem alcançados. E o importante desse projeto é poder compartilhar diferenças culturais e adaptar as nossas necessidades. e, sim, o projeto está levando isso em consideração, e isso é um dos fatores motivacionais dos nossos estudantes. Bom, Susana, talvez esta pergunta a podes responder vos, já que está também em espanhol. Sim, claro. Saúl, esta metodologia WLC, o que busca é acercar as universidades, acercar os estudiantes, a as empresas, acercar as universidades, a as empresas, buscando que eles aprendan de maneira prática, como dize a explicação, como dijeron na explicação ao inicio, tudo o que vemos na teoria que se pode ver na prática nessas empresas. De fato, a implementação da metodologia no caso da Universidade Nacional de Itacuá permitiu, e o ouvimos na apresentação da estudante, de Claudia, permitiu que eles podiam ver isso, permitiu que podiam discernir também em que eles faltam melhorar. Vimos que as habilidades blandas são muito necessárias para o trabalho com as empresas, mas também o conhecimento teórico. Então, nos serve, por um lado, para aprender de maneira prática, mas é fundamental que para aprender de maneira prática, nós podamos ter o conhecimento teórico que nos dão os livros, nos dão as investigações, nos dão os artigos. Esta pergunta, Tero, é sobre a metodologia WLC. Susana, explica, como é a metodologia? Então, os fundamentos dos métodos? Sim. Sim, ok. Eu acho que um dos fundamentos são os dois, nós temos diferentes e o o ovo, o ovo, o ovo, o ovo, ovo, o que ovo, 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 Eles não estão apenas ouvindo e tomando informações de fora, eles estão desenvolvendo, eles têm reales casos e a professora está ajudando, está ajudando, está ajudando os estudantes no processo de aprendizagem, mas também no projeto. E uma importante coisa também é que nós temos os companyses ou os third-partes em este modelo, então eles têm de benefício, eles têm de benefício, os companyses ou as organizações, senão eles não jogam com nós, é a verdade, então nós estamos treinando aqui para resolver esses tipos de coisas. Então, os estudantes são ativos, os professores são coachados e ajudando, e os companyses têm benefícios. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que nós não esquecemos a teoria, não é apenas um projeto de condução, a teoria é a teoria, a teoria é a teoria, a teoria é a teoria, a teoria, a teoria, para conseguir os objetivos no projeto também e conseguir a informação de trás para os estudantes. Bem, complementando a resposta de Susana. Sim, Susana. Mas complementou dizendo que há três questões muito importantes. A primeira, falando de... Perdão, no final mencionou que a teoria é importante, mas não é o principal. De repente, as classes expositivas às quais nós estamos, em alguns casos, ainda acostumados, já não são o importante de maneira principal, mas mais bem a prática. E falou de três aspectos importantes ou principais, como são o estudante, o enfoque do docente, que o docente é um coach, que deixa ser a os estudantes, que o estudante é quem trabalha com as empresas. E, por suposto, para que as empresas possam trabalhar com nós, precisam receber um benefício, e esse benefício, precisamente, é o resultado da investigação e do trabalho dos estudantes. Com isso, nos beneficiamos as três partes. Obrigado. Talvez essa pergunta é para Marcia, como elas podem ser parte do projeto. Não sei se Marcia pode explicar sobre isso. Ou, pelo, talvez você. Eu acho que Marcia não está em sala, porque tem apenas 10 pessoas possíveis para estar em sala de sala, então depende do trabalho. Então, eu acho que nós estamos conduzindo as universidades em Brasília e Paraguai durante essa temporada. Essa temporada ainda é um piloto internacional. Então, nós temos alguns projetos de estudantes que começam agora. E então, isso é uma coisa. Mas depende do papel. Você é a companhia ou estudante ou professora. Então, depende do papel. Ok. Bom, a participação depende do papel. Se são uma instituição educativa como docente ou como estudante ou como empresa. Também ademais que, neste caso, somos membros do consorcio. E bem nossos nossos, muito próximos, são os que se estão vinculando. Mas eu acho que uma possibilidade é no futuro que tivéssemos o GECOM 2 para fazer projetos novos e parceiros. Então, nós temos que aspirar no futuro a ter um novo projeto, um novo GECOM 2 para ter mais socios e novas companhias com o projeto. Obrigado. 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 O que foi, o último, a pergunta? Ok. Maria está ainda dizendo hello. Ela está congratulando todos professores e ensinantes para a certificação de coach em CC. Obrigado. É, obrigada. É português. É português. Ela está começando a aprender português, obviamente. Oi, pessoal. Eu acho que nós estamos terminando soon. É isso tudo bem para todos? Então, nós queremos agradecer a todos que participam deste panel. Especialmente, nós queremos agradecer a todos os estudantes, e a Olga, e os professores e coordenadores aqui na sala de panela, mas também os participantes que estão nos seguindo no YouTube, online, e as perguntas que tivemos. Então, eu acho que tivemos uma boa discussão durante esta hora e meia de uma hora. Então, obrigado a todos e tenha um bom dia. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, Olga, Tiago, Claudio também por acompanhar, a todos os que nos acompanharam na actividade. Participaram com suas perguntas e por este debate. Muito obrigada. Que tenham bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.